Abençoe a sua festividade das crianças, seja para a tua honra, agradecer ao teu Senhor e a voz de tu em presença. Vou te dar a glória e a honra do teu excelso nome. Já te agradecemos e te pedimos todas as bênçãos, o Pai, no nome de Jesus. Todos me comem. Amém. Amém. Vamos loupar ao Senhor comigo no número 437. Todas as crianças conhecem. Ai, glória a Deus. Então, deixa eu ver aqui. Eu vou chamar a Ana, ela se preparou e se preparou para o meu menino, para loupar ao nome de Jesus e os filhos congregacionais. Amém. Amém. Uma Ana. Está ali. E pela saída de casa? Oxe, o Espanha é sassá, parece 10 anos de manco proado, mas vai quebrar o botão ali, não? Ele é trilhoso, o sol, né? É. É. Hoje é o irmão. Se lembra de um que tinha pavela mental também, que tinha pavela mental, também. Hoje é o irmão. Onde 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 é o irmão. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL